Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica da Brubes e hoje eu vou mostrar pra vocês um festival japonês em casa, super barato e gostoso. Bora lá? Gente, chegou o meu festival japonês em casa, eu estava morrendo de vontade. Essa quarentena não deixa a gente ir pra um festival. Mas agora o Japojar, esse restaurante que é apenas delivery, eu vou deixar aqui o arroba deles no Instagram. Eles têm esse festival em casa, entrega direto na sua casa. Eu vou mostrar pra vocês, eles têm dois tipos de festival, tá? O festival 1, ele vem essas coisas aqui. Tem dois temaks, eu pedi o temak Fladélfia. Vem oito uramaki e oito... como é onde isso? Hã? Batera. Oito uramaki e oito batera. Tem dez hot roll. Um sunomono, que é esse pepino gostoso. E vem essas peças, ó. Deixa eu lembrar. Vem oito hosomaki. Quatro nigiri, que são esses aqui. Dois joi e quinze sashimi, tá? Então esse daqui é o festival 1, já vem muita coisa. Ele é apenas R$99,99, tá? Agora, o festival 2, ele acrescenta mais algumas coisinhas, tá? Vai acrescentar o yakisoba, que você pode escolher, frango ou carne. Eu pedi o mesmo. E também vem o shimeji, tá? Esse é no festival 2. No festival 2 também vem o carpaccio, que eu não pedi, tá? Mas eu vou mostrar esses aqui pra vocês. Bora lá comer, eu tô morrendo de vontade. Gente, então é isso. O festival 1 é R$99,99. E o festival 2, R$139,99. Eu vou deixar todas as inscrições aqui embaixo do vídeo, tá? Uma coisa que é muito legal também, olha o tanto de sachê que eles mandam. De shoyu e tare. Muito, 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 muito. Eu já coloquei aqui pra gente comer. Vamos lá experimentar, que eu tô salivando. Vamos começar pelo yakisoba pra não ficar gelado. Ó, o yakisoba deles é bem recheado. Camarão, carne. Eu pedi o misto, tá? Vem tudo. Ó, couve-flor, franguinho. Bastante coisa. Gente, e tem muito camarão, hein? Pra quem gosta. E tem a opção também de pedir sozinho. Ou só camarão, ou só frango, ou só carne. Tá bem temperadinho. Tá temperadinho. E o macarrão tá bem cozido. Eu, particularmente, gosto assim. Quanto que fica o misto mesmo? 11,99. 11,99, gente. Só 11,99 tudo isso daqui. É muita coisa, tá? Então, se você quiser pedir separado. Sei que tem gente que não gosta de comer peixe cru. Isso daqui é uma ótima opção, tá? Aqui a gente tem também o shimeji. O shimeji, pra quem não sabe, é cogumelo, tá? Cogumelo cozidinho na manteiga. Vamos experimentar o tempero deles. Não tem como isso aqui ficar ruim. Não tem como. Gente. É muito bom. É muito simples, sabe? Só na manteiguinha. E o sabor fica maravilhoso. Bom, então eu já comecei com duas opções. Que qualquer pessoa pode comer, né, gente? Quem não gosta de peixe cru, tá aqui pra vocês. Tem bastante coisa. O Japô já pensa muito, né, gente? Então, o yakisoba tá maravilhoso. O shimeji, muito bom. Agora, vamos comer o hot hot hot, pra encerrar essa parte de quem não gosta de comida, quem não gosta de comida cru, tá? Hot hot hot, o queridinho de muita gente. Eles também tem um temaki hot. É muito, muito bom, sério. O temaki hot deles é cortado e tem muito creme cheese em cima. É uma delícia, sério. Eu amo passar no taré. O taré, ele é assim, mais cremosinho. É muito bom. Parece ketchup japonês. É o queridinho, né, gente? O hot hot, não tem jeito. O hot hot é uma maravilha, gente. Não tem quem não goste. E peçam o temaki hot deles, que é muito bom. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. Vocês seguem lá o Instagram deles. Eu esqueci de mostrar esse aqui, que é uma entradinha. É o sunomono. Sunomono são esses pepinos, olha. É no molho agridoce, sabe? É bem gostosinho. É outra coisa que eu acho que a maioria vai gostar. Porque ele é docinho, é agridoce, também tem uma parte mais ácida, sabe? Muito gostoso. Vocês vão curtir. Esse festival tá completíssimo. Bom, vamos comer o uramaki? Ó, eu disse pra vocês que aqui tinha um uramaki. A gente tem oito peças do uramaki, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O uramaki é esse daqui, que tem salmão, tá? E esse daqui é o... Eu sempre esqueço o nome dele. Como é o nome dele? Batera. Esse daqui é o batera, tá? Então ele tem o arrozinho e em cima tem salmão grelhado. O uramaki é um dos meus prediletos. Ai, eu gosto de colocar no shoyu ele. O tare, eu gosto de colocar mais no que é frito. O shoyu eu gosto mais no cru. E esse batera eu nunca tinha comido. Uma vez a minha mãe já pediu aqui em casa, mas não eu estava em casa, ó. Vamos experimentar ele junto, tá? Esse daqui é interessante também pra quem não gosta de peixe cru, porque ele não tem peixe cru, tá? Ele tem aqui o arroz, em cima é salmão grelhado e um pouquinho de cream cheese. Então você também pode comer, tá? Tem bastante opção aqui. Vamos experimentar ele. Esse salmão grelhado é bem temperadinho em cima, sabe? Gente, eu sei que talvez você deve estar falando aí. Ah, ela gosta de tudo, não tem nada ruim, mas é sério. Esse japonês é muito bom. Eles ficaram um tempo arrumando o cardápio e eu fiquei louca, morrendo de vontade de comer o japonês. Eu pedi em alguns lugares, mas é muito difícil de encontrar um japonês bom aqui na área continental. E é sério, eu super indico eles. O pessoal lá do Instagram sabe que eu sempre peço no já por já. Bom, vamos experimentar aqui este combinado. Ai, gente, eu amo salmãozinho cru. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quem não gosta disso aqui não sabe o que tá perdendo. Olha isso aqui, que lindo, meu Deus. Molha um pouquinho aqui, ó. E tá ótimo. Aham. O salmão deles é fresquinho, até desmancha na boca. Você sabe quando o salmão tá fresco? Quando ele tá assim. É muito bom. Não tem como isso tá ruim, né, gente? Salmão é muito bom. Vamos comer o rossomaki. O rossomaki é assim, tá? A alga vem por fora. E dentro a gente tem arroz e salmão. Um dos meus prediletos também é o Joy. O Joy, ele tem um arroz aqui. O salmão, ele tá por fora. E em cima também tem mais um pouco de salmão. É uma delícia. E esse daqui eu também gosto bastante. Eu fico entre o Joy e o rossomaki, como um dos meus melhores. Ai, que delícia. Minha barriguinha tá mostrando. Pra finalizar as peças, a gente tem o nigiri. O nigiri é o arroz. E em cima a gente tem o salmão. Ai, caiu. Eu odeio quando isso acontece. Porque mela tudo e fica muito salgado, gente. Eu odeio quando cai. Eu gosto de colocar só a pontinha. Eu só experimentei uma peça de cada e já tô ficando cheia. Eu acho que isso aqui deve dar pra umas quatro pessoas, sério. Pra terminar, com chave de ouro, vamos de temac? Eu pedi o temac Filadélfia, que é aquele que vem arroz, vem o salmão, creme cheese e cebolinha. Agora eu esqueci o nome disso, gente. Quem souber me ajuda aí. Escreve aí embaixo nos comentários, que eu não lembro o nome dessas... Esses negocinhos pretinhos, sabe? Que é uma delícia. O meu temac predilecto é esse aqui, o Filadélfia. Eu não gosto muito do grelhado. O que vocês preferem? Escreve aqui embaixo. Se você gosta de grelhado, coloca aí hashtag grelhado. Se você gosta mais do cru, escreve aí hashtag temac cru. Vou experimentar. Gente, isso aqui tá uma delícia. Eu já enchi e ainda tem muito. Vou chamar minha mãe e minha irmã pra me ajudar. Esse restaurante, ele é bom. Já mostrei pra vocês. É barato e de qualidade. E outra coisa, entrega rápida. É tudo de bom. Segue lá o Instagram deles e peça o seu. Tá bom? E aí, gostou da minha dica? Espero que você tenha gostado. É uma ótima opção pro dia dos namorados pra agradar o crush ou a crush. Então, se você gostou dessa dica, já curte aqui, comenta, compartilha pros seus amigos. Não esquece de se inscrever no meu canal. E segue lá no Instagram, arroba brubisouza. E deixa aqui embaixo o que você quer ver aqui no meu canal. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.